Oi, oi gente, oi gente linda, olá, bom dia, bom dia meus amores, bom dia gente linda gente linda, de bem com a vida, de bem com a vida, igual a loira praiana, dona Angélica é de bem com a vida porque temos saúde, temos paz e o resto vamos correr atrás gente, uma tarde maravilhosa aqui no Barujá, a loira praiana está, claro, como sempre, né um brinde a todos vocês, o meu muito obrigado por você estar sempre acompanhando a loira praiana aqui no Youtube, gente, eu arrumei já o meu quarto, né, arrumei o meu quarto, deixa eu desligar um pouquinho o ar funcionário que ele faz um pouquinho de barulho, né, esse daqui é dos mais simples, não é aquele moderno, né mas graças a Deus, em tudo eu dou graça, gente, graças a Deus, graças a Deus pelo ar que nós respiramos pela saúde, não é, tem esse daqui, tá maravilhoso, é importante que o quarto fique assim, ó maravilhoso, gente, seja bem-vindo, a loira praiana está aqui, como sempre, eu disse, sextou, sextou uma ótima sexta, uma ótima sexta a todos vocês gente, nessa tarde maravilhosa, a loira praiana que está conversando um pouquinho com vocês sobre o que chegou nessa tarde maravilhosa nossa, loira praiana dona Angélica, o que chegou nessa tarde? é, gente, chegou chegou, chegou sim, chegou as minhas novas lingeries, né pra coleção, claro, né você sabe disso que eu, esse hobby aqui que eu estou é lindo, elegantíssimo pagou uma fortuna que nada paguei não, gente esse daqui é o seu hélio que compra na internet olha que lindo esse daqui também olha, não, esse daqui vou confessar pra vocês, gente esse daqui realmente eu paguei caro eu comprei lá no interior de São Paulo onde eu tenho lá o meu filho que mora no interior e eu comprei lá, tá ó, que é muito bonito muito elegante é um hobby esse daqui realmente eu paguei caro, né mas esse daqui que eu tenho na cor branca seu hélio que compra pela internet nossa a elegância é a mesma não muda nada muito bonito, ó detalhe, né esse daqui o seu hélio que comprou pela internet tem ele na cor branca na cor lilás na cor preta maravilhoso um precinho muito bacana muito acessível e olha maravilhoso mas essa tarde, gente eu quero estar mostrando pra vocês essa nova lingerie olha que coisa linda que o seu hélio comprou pra dona Angélica olha que lingerie belíssima ela vem com esses detalhes que é pra você usar com meia calça sabe eu tenho aí mas tá nessas caixinhas aí depois eu vou estar colocando esse detalhe aqui é pra você colocar com a meia calça que fica um espetáculo olha essa lingerie que coisa linda muito bonita você pela manhã que esse friozinho que está fazendo agora, né e você coloca um hobby desse gente, fica show, hein eu estou experimentando e é claro mostrando pra vocês essa belíssima lingerie que é linda como eu falei pra vocês tem esse detalhe aqui você coloca com a meia calça que fica linda tem a parte de trás também você coloca com a meia calça vou estar falando o valor dessa belíssima lingerie gente é muito bonita olha nem tirei a etiqueta ainda vou tirar agora ó tá tirei agora a etiqueta olha que detalhe maravilhoso realmente é belíssima gente eu vou estar falando pra vocês o valor dessa lingerie que seu velho comprou pra Moira Praiana e elas vêm tudo assim ó tudo certinho bonitinho essa cor aqui meninas é maravilhosa vocês sabem disso que eu gosto tanto da cor branca que é essa daqui que eu estou ou na cor azul também que é um espetáculo muito bonita esta cor aqui a cor branca a cor lilás lilás não um rosa esse é um rosa bem clarinho olha que rosinha lindo olha e os detalhes gente são maravilhosos olha isso daqui lindo né fazer assim ó novas americanas olha que lindo gente essa cor aqui eu já falei o preço eu já fiz um vídeo mas vou estar falando nesse aqui também esse daqui gente e outra coisa vem tudo no saquinho bonitinho tá vendo esse daqui esse rosa aqui lindo maravilhoso eu paguei apenas olha como eu falei pra vocês ó vem tudo nota fiscal eu paguei nesse rosê é o rosê é o rosê tá 15 reais 15 reais e 67 centavos é acredite e o produto é maravilhoso 15 reais e 67 centavos nesse daqui tá que tem esses detalhes essa citinha maravilhosa olha que lindo e esse branco foi um pouquinho mais caro mas nem tanto também vocês vão até falar nossa uma lingerie dessa loura praiana é gente nessa daqui o seu era até falou pra mim que pagou um pouquinho mais caro ela vem aqui ó tá vendo vem dentro do saquinho olha que bonita além de ser bonita é maravilhosa é gente eu paguei 35 reais e 40 centavos nota fiscal 37 reais no lindo modelito acredite ó rosê é no rosê o azul maravilhoso gente e esses olha esses tecidos são maravilhosos olha isso daqui olha esses tecidos é muito bonito olha esse olha esse daqui tudo confortável isso aqui é é a parte da frente olha que lindo essa é a parte da frente é lindo mesmo gente olha e tem até pra você colocar na perna pra ficar show de bola meninas olha uma tarde maravilhosa a loira praiana experimentando e mostrando pra vocês né e fora que tem também os meus vestidinhos que estarem que estarem que estarem fazendo depois tá bom mas eu quero levantar e dar mais uma desfilada pra vocês porque esse daqui gente vale muito a pena olha que lindo aqui é a parte de trás que eu falei pra vocês que vocês podem colocar né comprar aquelas meia calça que eu tenho mas tá por aí olha que lindo e aqui é a parte da frente maravilhoso não? gostaram? e é claro pra combinar o salto então um beijo um beijo se você não quiser com esse branco você pode colocar também no vermelho olha você colocar um hobby desse com uma lingerie dessa olha que show olha que lindo gostaram gente? olha que elegância nesse inverno agora meninas você levantar pela manhã e com um hobby desse e uma lingerie dessa show de bola hein? o maridão vai até o próximo se Deus quiser com minhas belíssimas lingeries olha esse detalhe lindo não é? gostaram meninas? até o próximo se Deus quiser com uma noira traiana aqui no youtube as minhas novas amiguinhas lingeries pra minha nova coleção até o próximo foi barato bom preço e você fica super elegante fui até o próximo vale a pena hein? tchau tchau tchau